Olá, bom dia. O governo federal lança nesta terça-feira o programa Brasil Voluntário, que vai selecionar voluntários para trabalhar na Copa das Confederações neste ano e na Copa do Mundo em 2014. Vamos ao vivo ao Ministério do Esporte, onde está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. O Brasil Voluntário vai selecionar 7 mil candidatos que vão atuar na Copa das Confederações de forma coordenada com os outros 6 mil candidatos a voluntariados selecionados pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Essas pessoas vão trabalhar nas seis cidades-sede do evento esportivo, que são Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. O processo seletivo inclui etapas de entrevistas e também treinamento geral e treinamento específico. Para se candidatar, o interessado deve ter a idade mínima de 18 anos e residir no Brasil. Mas não é necessário ter fluência em outra língua, como inglês e espanhol. O importante é que ele tenha disponibilidade para trabalhar nos dias do evento que vai ocorrer em junho deste ano. Os voluntários selecionados vão trabalhar para atender turistas e também torcedores em áreas de grande fluxo, como metrô, rodoviárias e aeroportos. E vão atuar também em setores de transporte, mídia, segurança, protocolo e serviço de idiomas. Como todo trabalho voluntário, as atividades realizadas não vão ser remuneradas, mas o candidato escolhido vai receber o uniforme e também auxílio transporte e também auxílio alimentação. Vai entrar no ar também, hoje, o site do Portal do Voluntário, que pode ser acessado pelo Portal da Copa, que é o www.copa2014.gov.br. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre o programa Brasil Voluntário. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.